Já me entendeu, eu vou fazer você entender. O maior erro de Gorias foi desafiar o exército que tinha um comandante, que tinha um general. Eu vou fazer você entender mais a vida. O maior erro de Gorias foi desafiar aquele que tem todo o poder. Não caduque esse crente e diz assim, você é pequenininho, mas você é pequeno. Ah, meu Deus. Aleluia. Bate no ombro desse crente e diz assim, desafiar a uma pessoa errada. Aí Saul olha para Davi e olha para Gorias. Para Davi e para Gorias. E ele tira e ele faz uma conclusão. Davi, não dá para tudo. Então, o termômetro é assim. Vão duvidar de você? Por causa do teu currículo. Para estar com a paz. Aí, Davi diz assim, irmão Saul. Como eu poderia lhe dar uma oportunidade para dar uma saldação, uma saldação, uma coisa. Aí, irmão Saul olhou para ele e diz assim, irmão, fez teologia? Fiz, não. Não fez safadade? Também, não. Não é pastor? Não. De ouveu. É evangelista também, não? É previsto? Não. De arco também, não? Tá bom. Vai dar, irmão, cinco minutos de saldação, tá bom? Porque vem o pregador aí, famoso, que está chegando. Tá bom. Vou dar de pregador com canfone, que diz. Ah, Senhor Jesus. Estava eu, no campo, e de repente, velho leão, olhou para o velho, olhou para mim, velho espírito, o Senhor, sobre a minha vida. E aí, quem tem a voz com quem é? Eu, no campo, 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 eu. Estava eu e meu sabor e de repente eu vou pegar o meu russo Usou dela pra mim, olhou pra ela, olhou pra mim E mexendo-se com a pessoa da minha vida, eu peguei o russo E eu vá! Caralho! 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 Você me viu com o meu Deus Mica da mãe de Deus É simples, mas é forte Ah, esses alunos precisam saber Que você é alguém que não tem aparência Ah, mas eu não estou pulando Mas tem contas marcantes dentro de você Escrevendo você Pover aquela consagração Que ninguém estava ali Que você estava de joelho e dançou contigo Aquele evangelismo pessoal Que você estava ali E evangelizou E aquela alma que Jesus como salvou Que a palavra de Jesus Que você estava ali Vencedor Vencedores Ninguém empolga Ninguém me arrenda O que você virou com o meu Deus? Passa três anos, passa vinte anos, passam trinta, comenta cinquanta E você sabe, o meu Deus foi comigo, o meu Deus foi comigo Saúl, você sabe até muito, conhece até muito, mas eu que vi Foi eu que me vi, foi eu que me vi, foi eu que me vi Foi eu que me vi, 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 foi eu que me vi Foi eu que me vi, foi eu que me vi, foi eu que me vi, é o que eu fiz agora? Jesus diz, Davi faz a seguinte invagação, o que eu fiz agora? O que eu fiz agora? Qual é o problema agora? Davi vai dizer o seguinte, tu tem perseguido ó Aleluia! Olha pra cá Glória a Deus! Você vai pegar a mão desse grande peca pro lado Pegue a mãozinha aqui por favor, que você vai fazer uma declaração tão forte agora Pegue a mãozinha aqui, pegou a mãozinha aqui? Isso Depois de uma bala alto, derrote a mãozinha aqui da mãozinha Derrotou, disse assim, não te explica com nada Mas formiga, não te explica com nada Não tente provar nada a pé e nada Que é o tempo Que é o tempo Mas só tinha o tempo Temo Vai provar Vai provar Quem te chamou Quem te escolheu Quem te escolheu Quem te ingiu Quem Quem te escolheu Quem te escolheu Quem te escolheu Quem te escolheu Ele está e acha e pega cinco pedras lisas, e uma pedra está lisa, ela foi afilhada, 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 e as aves, a unha chamou cinco pedras, uma que entrega um detalhe das pedras, e as pedras, e as pedras sempre faz, Coloca a fuga aqui Leva o cajadinho E aí quando Golias Golias é o terceiro Nível De afano Terceiro E o último Terceiro e Terceiro e Só que quando Golias olha para Davi O interessante é que Na vida de Davi O primeiro Momento Que Davi tem O mundo despega É de despega E isso ocorre na vida dele Na sua própria casa É com seu pai Seu pai diz assim Ainda resta O menor Se espolhe para cá Ainda resta o menor O caçudo E ele está fazendo Tantas vezes Segundo Com Samuel Um profeta Porque o profeta Quando olha para ele Senta Só que Jeová Lá de Londres O profeta diz Levanta Porque este é Meu Deus O terceiro momento É com o próprio Saúl Saúl Olha para ele E deve assim Agora com Colinas É o quarto Dos homens Parece que é Massiva Na vida dele De julgarem ele Pela palência Adiante Isso sempre vai ocorrer Na vida dos vencedores Aleluia Así Eu desprezarei La 하나 Opinion deles Vale , natürlich Madame Armour plays petre установ